Música Alguma coisa do Luiz e o... e você também Música 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 Olha o meio do Google Música Eita porra! Sai daí, moito! Isso, manda pra mim! Manda pra mim, mano! Oi, viado! Ô, Murilo! Me fudei esse viado! Ô, Murilo, pode ser passar fome, velho! Olha aí, eu ia dar na bola feio, me travou! Foi mal, foi mal! Foi mal, foi mal, foi mal! Foi mal caramba! Vou dar uma... Fica no gol, mano! Fica no gol! Zaca, a caixa tá no! Foi sim! Chama! Nós tomamos gol agora! Chama! Chama! Vai, vai! Vai! Não caiu, não caiu! Não caiu, não caiu! Não caiu! A Murilo tá no caminho! Se fosse eu fazia, hein? Fazia a bola! Fazia a bola! Toma, que bola! É eu! É eu! É eu! É eu! É eu! Eu falei! O pai só aparece em jogo difícil, jogo decisivo! No final! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Ainda! Quem? Eu ia chutar a ferida! Certeza! Ó a Kombi! Subiu! Chama! Peraí! Peraí! Já volta! O Olívio! Vai no começo! 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 Peraí! 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 Deixa eu ver se eu tenho um Bob Esponja aqui, eu não tenho. Vamos lá, três, vamos lá, três. Que Bob Esponja de mim, já é, já dou. Pois é, deixa eu achar o meu aqui, vai ter. Prazer. Aí, vamos, 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 bora, bora. Bob Esponja deles. Só bora, 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 bora. Não, não inventa não, quadro. Põe logo. Aí, não, já que eu... Não, é essa aqui. Ah, tá, tá, tá. Muda a cor. Não, 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 não. É do Mickey não. É do Bob. Aí. Só bora, bora. Não, não muda a cor não Jogando modo livre Ixi Tem como nós tudo jogar modo livre? O que é? Tem um nitro dentro do bagulho de picolé? Ele tá ligado ou nada, né? O picolé já tá aqui Tá mandando esse nitro, viado Não, não é picolé, é pra fazer um bumbum e ficar mais que uma tinta Esse carro é muito feio Ai, o bagulho tem Ai Caramba Caixa Boa Eu que dei assistência, parceiro Olha isso, olha isso Eu que dei assistência Eu que dei assistência Eu ataquei um bumbum ali, por isso que a bola foi naquele vídeo Puta também Ah, tá no meu sorte Fica ruim, viu Caramba É uma bomba Olha lá Ei, ei Estimatização foi boa Deu fake Deu fake Deu fake Outro fake Fica ruim Deu fake Deu fake Deu fake Deu fake Mais quatro no cartola 120 pontos Manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim Manda 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 Toma Nossa Que esse é ruim Ó Ó É o que? Moio E aí, moleque, fazendo gol pros caras? Caralho Nós três sim, babacamos com a bola Galera Pra você Não 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 Olha o Murilo fazendo gol pros caras, velho Você põe resto, mano Cala a boca Esse daqui Esse daqui Então Então Tá lá Dá um poeta Aí, ó É irado que é Toma, também, ela Não Meu Deus do céu Não Ah Choo Coelho Meu Deus do céu Meu Deus do céu ест aqui Fio Mãe Tô no time certeza Ah Tá 2x1 Se você não for saber E aí, esses malucos, acho que eles pegam a van. E aí, Murilo? Porra, calma. Esses caras voaram no meu nítio. Toma, então. Sai. 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 Opa. Os bota. Não faz nada no time, quando faz, faz um gol. Já fez gol pros caras. Já agarrou uma bola. Certo? Hum, hum. Morro, calma. O... O que foi, tio? Foi. O... O Angel, ele tem o cabelo do... Tinha um cara, né? Não sei. Não sei. Só porque eu fiz os... Os... Os brancos. Cabelo gozado. Nada a ver, né? E aí, o pai é? Meu Deus, o quê? Aí, ó. Tá aqui pra dentro. Ah, tem dois minutos ainda. Não dá pra ver. Pode fazer um gol. Olha a música. Que noite? Vamos fazer um plano aqui, ó. Não esquece a perna do murilo. Ih, aixi. Os caras explodiram. vocês não estão ligados que a bola é igual remédio né procura o craque procura doente eu explodi no meio do caminho ali só de bravo ele me chamou agora eu vou deixar você fazer E o que que eu falei? Que o empate ia ser o meu? Ah, não, mas é do outro. Oh, oh. Ixi, oxi, oxi. Ah, ué, não dá, não dá, não dá. Que golaço vai tomar no cu. Eu preciso do gol na verdade. Então? Foi tu? Os dois gols contra, né? Puta merda. E o gol com o outro, não é? Tomado. A gente vai mais gol do que os caras pro time deles? Eu fiz três gols. Murilo já fez três gols pros caras. Tá na boca. Fiz os três gols nosso aqui. Fiz os três gols nosso. Fiz os três gols nosso. Também porque a bola só sobra pra você. Aí, ó. Chuta. Vem, vem, vem. Ah, ixi, esses caras me empurrando, mano. Deixa pro pai. Desceba, caralho. Mas também, olha o passe, olha o passe do pai. Eu só apareço em partida decisiva. Aí, ó. Pra dar esperança. Mano, deixa eu pegar os três gols, irmão. Pra dar esperança. Fiz os três gols. Se eu fosse eu no time, ia tá quatro a um. Ó, é minha, é minha, sai. Olha o domínio. Na verdade, se não tivesse, ia tá um a zero, né? Vai, 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 vai. Aí. Chuta, né? Chuta, né? Chuta, né? Chuta. Vai, cadê? Cadê alguém? Ó, você moriu. Ó, você está vindo a chapa? Não, 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 não. Loco. Fiz três gols contra. Fiz três gols contra. Fiz três gols contra. Tá bom. Fiz nem gols contra, chuta, é por você. Onde você vai, você... Tá bom? É o carro, 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 calmo, calmo. Eu vou fazer os três gols do... Tá virado. Se eles forem, se eles vão vir. Se ele vai vir. Sai. 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 Sai, cara. O cara vai de barrigoado agora, vai ficar tudo com o mundo. O que é que você vai sair da ida? O que é o homem? O cara vai de barrigoado agora. vai 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 tá na alta ainda tá no alto tá no alto a culpa do morreu mas era laranja não vamos colocar o mesmo aqui ó é esse mesmo não carro velho não vai ser esse daqui que eu tô aqui tá existência aqui tem esse aqui do brazo eu tenho receba ronda civic do pai ai 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 vocês tem cadê 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 na partida passada o feio qual é que é o teu nome nem zoou aceita o clube aí caralho eu não sei como é que aceita pelo amor de Deus certo r2 que vai aparecer ali é perto do r2 aí calma calma o amor para ele agora e agora e o meu Deus que caô tira isso daí os dois e peraí e sim essa pintura aqui também pedindo dinheirinho para mamãe é uma impressão minha essa aí é do mercado negro é né a skin mercado branco né Ah vocês não tem esse carro que eu tenho é né Murilo ou não apertar aí e apertar aí dois que vai aparecer na pressionada não apareceu nada louco apertei e aí e aí o baque sofrência olha as notificação notificação e convite de clube a e aí Estádio D.F.H. Murilo, não para de ser ruim, não toca a bola, meu Deus do céu. Acho que vai ser alguma coisa. Não, não toca a bola, não faz que nem eu. Eita porra. Aí, eu queria fazer alguma coisa. Começou a pelada. Eita porra. 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 Tem o time dos doice. Não sei. Tem apanhado. Tem não sei. Tem alguém né. No while. Vai ninguém. No while. Vamos para abrir. Mano. N Скodo. Doisla muito maior. Ah quellite. É o cara me desossou aqui. Ae moda. Olha só. Sai no gol. Olha só. Olha aí, se for tirar o cara me expuliu, engraçado. Tinha algum tal de Luciano, mano. Eu hein, todo mundo hein, todo mundo hein. Caralho. Que bobaça. Opa, opa. Ah, sai daí que é noite. Bora pra frente, ó, receba. Pega a assistência do pai, seu alcançado. Se não sou eu, tu não faz gol mesmo né, seu alcançado. Bora. Pega a assistência do pai. Vai lá o banheiro. Sem assistência não tem gol. Não importa o gol. Quem que fez os dois gols da partida, os dois. E quem que deu a assistência? Quem fez defesa. Né? E aí importa o gol. Não, 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 não. Não, não, não. Então, eu to falando é o espalho. Ah, eu to falando é o espalho. Passei. Até meu pai falou e quem é que deu o fato pra fazer o gol? Não, 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 não. Não importa, eu vou morrer O que tem que fazer pra ganhar um jogo? Ah, roubo meu Vai, cadê vocês? Bora, bora Pega o gol aí, seu cansado Eu digo, o pai decide Quando o negócio fica difícil Tu chama o que é noite, que é gol Ei, gol da vitória Chama, 3x2 Porra Porra, caralho O que foi o PVP? Sumi Aí, o PVP Um gol, uma assistência e uma defesa Se não fosse meu passo que o feito não fazia, seu cansado Eu já disse, partida decisiva, quando tá difícil, deixa que eu resolvo Deixa que eu resolvo Ontem meti gol na final, hoje de novo, no último lance Deixa eu te falar um negócio Nós ganhamos um torneio Nós ganhamos, né? Foi Foi eu e o que é noite? Foi eu e o que é noite? Na final, eu fiz três gols E na semifinal eu fiz dois E tipo, eu acho que Uma só sorte da passada eu fiz um de seis gols Foi um oito a dois, eu acho No torneio desse Que é box to box Aí, eu driblei um Virou um passeio já Aí, toma Nossa Meu Deus Uma hora do dez Gol, gol, gol Gol, gol Golaz ele não sabe ele não gosta de você fala é sério quando ele agarra a bola não parecia um um campão aqui aqui perto de casa deixa a mãe deixa a mãe deixa a mãe eu dei o chapéu no Wendel e depois nada a ver Murilo foi tentar dar um carro em mim quase quebrou a perna cagado tá uns 3 aqui vai Murilo calma não tinha que não tinha que não não deu até aí o zagueirão toma também esse aí é bagulhace eu vou fazer mudar como tá pra ficar ligado eita que isso estela pro topo eita 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 percebi é o zagueiro do basso boa boa é ó fica já tô com a bola no pé já tô com a bola no pé tô com a bola no meu carro não vai lá 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 que isso calma que isso que sou eu tá pega vou lá opa Posta! Posta! Que circunstância? Ah! Opa doendo! Driba! 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 É o de bosta! Toma também! Tem um... Nossa! Só fazer! Só fazer! Boa! Na banheira! Que noite! Quem deu o passo? Agora você fala quem deu o passo! Lógico! Tem seis! E fora fica um pouco mais pontos! Mais pontos! Que noite! Nossa, estou avaliado no Sérgio Ramos Deixa eu, deixa eu, deixa eu É isso aqui louco Aaaaah, puta merda! O cara fez uma defesança do caralho O cara me tacou longe e ainda fez gol. Cagado, mas tá bom. Eu tenho que te balançar rede. É eu, 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 é eu. Vai vir um burinho, me zola. Vai vir um burinho, me zola. Vai vir, vai vir. Aí toma também. Olha lá, viu, viu. Dois caras na bola, como é que eu vou chutar? Toma, defenda de bike. Oxi, oxi. Vamos lá pro Mato que eu jogo de campeonato. Olha lá, os dois não acertamos. Nossa, a bola tá meu, Val. Essa bola aqui também não é da Copa do Mundo, não é o original, né? Tá louco. Tá ligado, tá ligado, ligado. Olha o passe, olha o passe que o papai deu. Cadê? Cadê? Sai, sai. Fiz um fake pro cara pegar o Nito. Tem oaque na R$2. Caramba, aqui sou eu, filho. Fazer um gol aí, filho. E foi o PVP? Pô, eu fiz dois gols, não fui pvp, é pra foder, né? É pra foder, né? Ó, ganhei roda importada Rapaziada, eu vou pegar moço Agora, filho Quatro horas da tarde, que porra é essa? Olha a hora que eu fico maluca, moço Vai jogando aí Depois eu lembro, falou Ah, vamos jogar a mão do livro Vou ficar na parede Vou jogar o modo livro Começa não, vou ficar jogando o modo livro Bele Só entra aí Que noite Mano, eu queria jogar aquele X1 lá Como você colocar, tipo, o isquim no seu carro, tá ligado?